Você não é qualquer um E nem foi obra do acaso Você foi feito com amor Amor que não se mede Você é alguém que Deus olhou E quando olhou o aprovou Antes do ventre de sua mãe Você já era especial Pra Deus Ele acreditou em você Então não vá desanimar Mande pra fora a depressão Que quer morar no seu coração Ele acreditou em você Antes de você nascer Ele já sabia Tudo que você ia passar Pra você vencer Você não é qualquer um E nem foi obra do acaso Você foi feito com amor Amor que não se mede Você é alguém que Deus olhou E quando a lua aprovou Antes do ventre de sua mãe Você já era especial Ele acreditou em você 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 Estou em você, então não vá desanimar Mande pra fora a depressão Que quer morar no seu coração Ele acreditou em você Antes de você nascer Ele já sabia tudo que você ia passar Pra você vencer